A segunda rodada da Série Ouro da Liga Catarinense de Futsal será neste sábado, dia 25, e Pouso Redondo agora joga em casa contra a TF Futsal Campos Novos, às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes, prefeito Benjamin Bini. No primeiro jogo, realizado no município de Frei Rogério, Pouso Redondo saiu vitorioso com um placar de 5x0. Agora busca mais três pontos na competição e conta com o apoio da torcida. A gente fez uma boa estreia dentro do esperado. Falando um pouquinho do jogo, a gente fez um primeiro tempo de almanac, dominamos a partida, conseguimos impor o nosso ritmo, era o que a gente havia planejado para o jogo. E no segundo tempo, a gente já com o placar construído também, e a questão da viagem, primeira viagem, tudo isso pesou um pouco também. Os jogadores, apesar da experiência, ainda continuam sentindo aquele friozinho na barriga. É sempre normal, e é importante para o jogador continuar sentindo esse friozinho na barriga, até porque se ele não tiver isso, ele não tem o porquê de estar jogando futebol. Mas foi bem tranquilo, acho que foi um resultado bem dentro do esperado, que a gente planejou, deu tudo certo. O treinador, Jardel Alexandre, falou sobre a expectativa para o duelo de sábado. Bom cara, para o jogo de sábado a gente vem praticamente agora aí completo, com o pessoal da casa, com o pessoal de fora, todos os atletas disponíveis para esse jogo aqui em casa, e a gente espera fazer mais um bom jogo, mais uma boa apresentação, e que o nosso público venha para o ginásio, venha prestigiar, tanto aqui de Pouso Redondo, como das cidades vizinhas aqui, e a gente lote aqui o nosso ginásio aqui, para ajudar o nosso time, empurrar o nosso time. Jardel, a gente sabe que o Pouso Redondo ainda não tem a presença do Vaia por conta da suspensão do outro campeonato, mas para esse próximo jogo tem a presença do Xande. Tem aí o Xande, que é um menino novo aqui da cidade vizinha de Salete, está chegando aí para agregar junto ao grupo, e também vem aí do Linhas, Bruninho, Elton, mais os meninos da casa aqui, outros meninos da casa que a gente tem agora, Juliano, que vão estar à disposição para esse próximo jogo. E aí 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 Obrigado.